Sobre o site de mídia, Evangélica Online Evangélica Online, a sua mídia gospel Evangelho, cultura e comunicação Está a Evangélica Online, uma proposta de comunicação social voltada para o público evangélico, objetivando a formação de uma central de mídia gospel, um espaço cristão de conteúdo do contexto religioso no Brasil e no mundo. O site está registrado sob o domínio de urlhttps2.barra.evangelica.online e oferece aos usuários uma ampla opção de mídias, desde devocionais teológicos até aos registros factuais da informação, expressos nos formatos de texto, áudio e vídeo, por meio de podcasts, transmissões e retransmissões de cultos, de rádio e travessa. As notícias publicadas pela Redação Evangélica Online cumprem o Código Internacional de Ética Jornalística por meio de informações autênticas e verídicas, com dedicação honesta à realidade objetiva e à exposição responsável dos fatos no seu devido contexto, bem como às suas relações essenciais. O repórter Clébio Gomes é o responsável pela redação e edição da mídia jornalística, o qual destaca seu compromisso com a Declaração de Princípios sobre a Conduta do Jornalista, em seu artigo 1º, de respeitar a verdade e o direito do público à verdade, conforme estabelecido pela Federação Internacional de Jornalistas. O conteúdo jornalístico do site evangélica.online em sua linha editorial aqui no Brasil submete-se, entre outras, as seguintes diretrizes estabelecidas pelo Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. Artigo 2º, e a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política de seus proprietários. Artigo 2º, 2ª, a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos. Artigo 4º, o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação. Artigo 7º, o jornalista não pode, 2ª, submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta divulgação da informação. Informar corretamente é a missão deste veículo, e fazê-lo para a comunidade evangélica, é um desafio necessário especialmente em tempos de inversão de valores generalizada deste século. Dentro desta realidade, este site abre espaço para o debate público equilibrado com artigos de opinião e temáticas de perspectivas diferentes, mesmo que estas não representem, necessariamente, a plena posição da evangélica online. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos, louvores etc. Bençãos para você. Bençãos para você.